Música Sábado foi dia D de vacinação contra a raiva no município de Pirapora. Mais de 15 postos foram montados em todos os bairros da cidade. O objetivo era imunizar mais de 9 mil cães e gatos. O trabalho começou cedo. Às 7 da manhã, os agentes já estavam preparando o início da vacinação em massa de cães e gatos. Em alguns bairros de Pirapora foram montados dois postos de vacinação. Um deles foi o Cidade Jardim, onde há o maior número de cães do município. A campanha de vacinação no sábado teve duração de cerca de 9 horas e envolveu mais ou menos 100 profissionais. Além do Cidade Jardim, os bairros Santo Antônio e Nossa Senhora Aparecida são os recordistas do número de cães. Está tendo um bom andamento, o pessoal está tendo cuidado de levar seus cães, seus gatos para serem vacinados. E é isso aí que nós pedimos. Dona Silvana não perdeu tempo. Preparou seu animal de estimação bem cedo para participar da campanha. Eu dei um banho nela e trouxe ela aqui logo. Tomou banho antes de vir vacinar. Tomou, dei um banho nela para vir vacinar. Vi toda chique. Eu acho importante, porque previne contra doenças, tanto para a população quanto para os animais. Acho que não é só ter os animais, é também cuidar. E quem deixou crianças levarem os animais para vacinação complicou o trabalho dos agentes. Isso dificulta muito, porque isso é responsabilidade dos maiores. E os pais deixam a responsabilidade para os menores. Então dificulta muito a gente estar vacinando justamente por causa disso. porque eles estão trazendo crianças com os cães, gatos e fica difícil. A criança não consegue segurar o animal? Não consegue segurar o animal direito, então é muito difícil. Mais de 10 mil doses de vacina foram distribuídas nos 18 postos de vacinação em Pirapora para imunização de cães e de gatos. A antirrápida é uma coisa que é bom para o proprietário da casa, que tem filho, tem criança, essas coisas. De repente o animal passa a ter esse problema aí, pode trazer complicações para a família, e depois do fato acontecido não tem como resolver o problema. Então vamos evitar enquanto podemos evitar. A vacinação foi encerrada às 5 da tarde. Sensação de missão cumprida para donos de cães e gatos que participaram da campanha. A gente tem que cuidar dos animais da gente, né? São nossos verdadeiros amigos, companheiros, nossos guardas, guardas nossas casas, viu? E guarda a gente também. E se a gente não colaborar e fazer isso, naturalmente pode vir a sentir esse problema de raiva, morder alguma pessoa, né? Isso pode complicar tanto para a gente como também a pessoa que seja mordida. Tchau, tchau.